Desenhos animados que todo macho alfa assistia. Garotas, saiam desse vídeo que essa conversa só os homens vão entender. Já saíram, então vamos começar. O clube das Winx, isso é que é desenho de macho mesmo. Enquanto as meninas estavam tudo preocupadas em qual fada elas eram, a gente queria saber a da história, porque a história era muito boa, né? Inclusive, qual era a fada favorita de vocês, hein? A minha era a Flora. Três espiões demais, essa é pra geração raiz, geração TV Globinho. Quem nunca roubou a maquiagem da irmã pra tentar falar com o Jerry? Eu nunca, porque eu não tenho irmã. Juniper Lee, essa era pra quem acordava cedinho pra assistir os desenhos do SBT, melhor época. Bananas de pijamas, essa é pros machos véios, né? E pros novos que assistiram essa versão, ah, era massa, pô. Bananas de pijamas. Meninas super poderosas, esse cara era massa, com elas não tinha conversinha não. Quando os vilões chegavam, elas desciam a lapada em cima dos caras, quebravam todo mundo. Os sim, os carinhosos, respeito máximo por quem aprendeu com essas lendas a importância da amizade. She-Ra, a princesa do poder, essa é pros machos véio. Eu assistia só pela história mesmo, vê que história bonita, que história maravilhosa. E teve a nova versão, She-Ra e as princesas do poder. Ela não é tão bonita feita original, mas o desenho é muito bom, sério. Quem não assistiu não sabe o que tá perdendo. Monster High, eu vou ser sincero. Esse aqui eu assistia obrigado pelo SBT que botava esse desenho pra passar antes do Ben 10. Não é pior que depois de um tempo a gente até acaba achando uma assim. Inclusive, qual é a personagem favorita de vocês? A minha Draculaura. Witch, quem lembra? Esse eu tirei do fundo do baú, vê que passava no Jetix, antigo não, se é a mostra. Era tipo as Winx da Disney, mas era massa. Um arrobou adolescente, bons tempos de TV Globinho, hein, saudades. O show da Luna, essa vai pros kids. Nunca assisti, mas é desenho brasileiro, então tem que respeitar. Ora, aventureira. Assisti esse desenho sem passar raiva era uma verdadeira prova de resistência. Porque não é possível não, que menina cega, ela ficava perguntando. Você tá vendo a floresta? É a floresta atrás dela. Diga, floresta, tá atrás de tu, rapaz. Dora, 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 maconhê. Não, aventureira. Raposo não pegue, raposo não pegue. Poxa vida. Baby Looney Tunes, só os macho alfa de verdade assistia esse desenho de manhã com um cobertor na mão e o tordinho na outra. E se assistia na casa da avó, tem que ser promovido a capitão. Peppa Pig, paga de brabo, mas quando era menor dizia, mãe, bota na Peppa. Não assistia não porque eu já era muito grande, eu tava ocupado jogando Mobile Legends.